Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, depois de alguns meses de teste, trouxe finalmente pra vocês a resenha completa do booster condicionador da linha Danos Vorazes da Lola Cosmetics. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês tudo sobre esse condicionador líquido, que é super diferente. Então já deixa bastante like aqui embaixo se você gosta de vídeo assim, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vamos lá pro vídeo. Quero começar esse vídeo indicando pra vocês a plataforma Couponomia, que tem cupom de desconto e cashback em mais de 2 mil lojas parceiras. Lá vocês vão encontrar vários dos produtinhos que eu tô sempre resenhando aqui no canal, inclusive o que eu tô resenhando hoje, que é um dos lançamentos mais recentes da Lola, está disponível em várias lojas parceiras Couponomia. Basta clicar no link que eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo, se cadastrar, e aí na sua primeira compra você vai ganhar 5 reais de cashback. Então já clica, se cadastra e aproveita. Então vamos começar com a resenha do produto pra vocês. Como eu falei, hoje eu trouxe a resenha do condicionador. Essa linha é composta por 3 produtos, tem shampoo, tem o condicionador e tem o leave-in finalizador. É um dos lançamentos mais recentes da Lola e muitas pessoas me pediram pra resenhar essa linha, né, esses produtos. Depois de eu ter feito resenha da linha CBA Amazônico da Haskell, que também tem como ativo principal o CBA. Essa linha aqui, ela conta com o CBA na fórmula, o Cannabinoid Active System. Toda linha tem esse ativo. E o condicionador tem essa proposta diferenciada. A linha não conta com máscara, então o condicionador tem essa proposta de super tratamento, que substitui a máscara e pode ser utilizado diariamente. A Lola é uma marca vegana que não faz testes em animais, então todos os produtos são completamente liberados pra todas as técnicas. Não tem também nenhum ingrediente que possa causar alergia, nem nada assim. E esse condicionador, ele veio com essa proposta diferente justamente por ser líquido, livre daqueles emocionantes, dos outros ativos que costumam deixar a textura dos condicionadores e máscaras cremosas. Esse aqui não tem. E esse produto, ele age de uma forma diferente no cabelo. Como ele é assim líquido, quando ele entra em contato com os fios, ele emociona e vira aquele creme, né, com a textura de condicionador. Eu gravei pra vocês o passo a passo completinho, mas antes deixa eu só falar sobre os ativos e benefícios dele. Vou estar deixando pra vocês aqui na descrição do vídeo a composição completa desse condicionador, desse booster condicionador. Ele promete brilho intenso, condicionamento imediato. E aí de ativos principais, assim, da fórmula só são dois. É o CBA, que aqui na fórmula vem como bálsamo de copaíba, associado ao extrato, não, ao óleo, na verdade, ao óleo de maracujá. E ele tem também kombucha fermentado do chá preto, que promove brilho e suavidade aos fios. O CBA, ele tem ação anti-inflamatória, antioxidante, é um produto que vai fortalecer o cabelo. Esse condicionador, ele não é recomendado pra você aplicar na raiz. É um produto pra você utilizar pra tratamento do comprimento das pontas do cabelo. Ele promove fortalecimento, maciez, deixa os cabelos sem frizz, com muito mais brilho. E a fórmula dele é rica em um probiótico que recupera os danos do cabelo, que passam por procedimentos químicos. Basicamente, ele promete reestruturar o fio. Agora eu vou mostrar pra vocês aí o passo a passo de como eu utilizei esse produto no meu cabelo. Depois de usar máscara de tratamento, ou então logo depois do shampoo, é só você tirar o excesso de água dos fios. Eu gosto de tirar o excesso com a mão, depois venho com a toalha, tirando mais o excesso de água. E aí pra você aplicar esse produto, tem duas formas de aplicar. Depois de tirar esse negocinho aqui, ó, da tampa dele. Aqui na parte de cima, ele tem como se fosse uma ponteirinha, com vários furinhos, que é onde sai o produto. Aí você pode espirrar ele assim, diretamente no cabelo. Ou então colocar na palma da mão e depois aplicar nos fios. Eu acho mais fácil aplicar na palma da mão um pouquinho o produto. Como ele é líquido, então acaba derramando bastante. Tem que ter cuidado com relação a essa aplicação. Mas eu acho mais fácil fazer assim. Porque espirrando direto nos fios, eu tenho na minha cabeça, né, que não vai espalhar direitinho, sabe? Não vou conseguir engulvar direitinho todos os fios. Como quando eu aplico na mão e depois aplico no cabelo. Mas isso é muito pessoal, tá? E uma coisa muito interessante pra falar pra vocês, e até aqui na embalagem, é que ele aquece ao você aplicar nos fios. Acredito que pelos ativos e tal, ele tem meio que essa ação térmica. Não é pra ativar com secador, com chapinha, nem nada disso, tá gente? É, ele mesmo, quando ele vai agir nos fios, ele esquenta. Então, quando você coloca na palma da mão, você sente o produto mais quentinho. E quando você aplica no comprimento do cabelo, o cabelo dá uma aquecida. Eu acho que isso, né, eu tenho certeza, na verdade, que isso ajuda muito com o selamento, com essa cauterização a frio do cabelo. Porque o cabelo sela, desmaia completamente, então é normal. Por esse motivo, a marca não recomenda que você aplique no couro cabeludo. Porque pode dar essa esquentada e tudo mais. Ele não é um condicionador pra aplicar na raiz, é só pro comprimento mesmo. Mesmo sendo liberado, é pra aplicar só no comprimento do cabelo. E tem uma coisa também, gente, em relação a temperaturas mais baixas. Se você for usar ele, quer dizer, se você morar em uma cidade assim que seja mais fria, que tiver com um clima mais frio, dependendo de onde você armazenar também, ele pode acabar ficando pastoso. Não chega a solidificar, mas ele fica mais pastosinho, porque ele é líquido, mas em temperaturas frias ele, digamos que condensa, né, e vai ficando como se fosse pedacinhos dele aqui. Ou então ele pode virar uma pastinha. Então é sempre interessante você deixar em um local mais fresquinho pra ele descongelar, tipo no banheiro. Dá certo, né, o banheiro daqui é bem úmido, então consigo fazer isso. E eu também gosto de agitar, assim, antes de usar. E aí depois de ter aplicado ele em toda a extensão do cabelo, eu enluvo bastante, o cabelo derrete, assim, desmaia. É muito engraçado porque ele emociona, vira tipo um cremezinho branco. Então esse creme, ele super, super condiciona o cabelo, assim, desmaia completamente. Você pode passar de um a dois minutinhos. Eu sempre pauso dois, às vezes até mais, não tem problema. Mas a marca recomendou isso, tipo, de um a dois minutinhos, você pausa esse tempo de ação, depois enxaga completamente. E algo que eu senti com esse produto foi um controle, assim, enorme da porosidade capilar. Desde a primeira aplicação, o meu cabelo que não tem a porosidade alta, tem a porosidade, assim, média, ideal. Ele ficou muito selado, muito macio, muito brilhoso. Tanto secando ao natural, como finalizando com fonte de calor, com secador, com chapinha. Eu já tô utilizando ele desde abril, se eu não tô enganada, que foi a primeira vez que eu comecei a usar. Claro que eu não uso toda semana, eu tenho muitos produtos, então vou alternando. Eu uso ele uma vez na semana, a cada 15 dias. Mas é um produto que eu gosto muito de efeito, eu sinto muito resultado quando eu utilizo ele. Meu cabelo fica completamente desmaiado, muito sedoso, muito macio. E ele funciona pra mim, tanto pra utilizar logo após o shampoo, sabe, pra naqueles dias que eu tô mais escorrida. Eu quero um tratamento que substitua a máscara de tratamento pra usar nesses dias com mais pressa. Como também ele funciona muito bem pra utilizar depois da máscara, de qualquer máscara. Não pesa no cabelo, o cabelo fica super levinho, super soltinho. Realmente cumprir com tudo que ele promete em relação a brilho, maciez. Ele é um produto que não é tão acessível. Ele não é, tipo, dos condicionadores mais baratinhos que eu já usei. Nem de longe é um produto baratinho. Mas eu acredito que vale muito a pena, principalmente por substituir a máscara de tratamento. Quando eu uso ele, eu não sinto necessidade de usar máscara. Meu cabelo já fica mega condicionado, mega tratado. E melhor do que isso é permanecer assim por muitos dias. Justamente por ele controlar a porosidade. É uma fórmula simples, mas ao mesmo tempo bem completa, que contempla todos os tipos de cabelo. Então não só cabelo liso, como é o meu caso, mas que tem cabelo quimicamente tratado, cabelo danificado, pode estar utilizando esse produto. Tenho certeza que você vai gostar e que ele vai te auxiliar aí a complementar os teus cuidados. Principalmente pra quem não encontra com facilidade, ou não pode investir em um acidificante. Eu achei que esse produto, ele sela bastante as cutículas e dá essa ação de acidificação. Principalmente pra utilizar depois da máscara. E aí eu gravei pra vocês depois que o meu cabelo terminou de secar, assim, sem reparador, sem nada. O tanto que ele ficou alinhado, macio, sedoso, brilhoso. Gente, o cabelo fica assim, a perfeição. É um condicionador que eu tô completamente apaixonada. Há muito tempo, faz tempo que eu ia fazer resenha desse produto pra vocês, tava enrolando tanto. Mas já faz tempo que ele foi super aprovado, assim, desde a primeira aplicação. E o que eu mais amei desse produto, assim, sem dúvidas, foi o fato da rentabilidade dele, sabe? Ele rende muito. Eu tenho um cabelo longo, ó. Meu cabelo tá bem abaixo do seio. E eu uso esse produto, sabe? Duas colheres de sopa, assim. Ele acaba rendendo muito mais do que um condicionador cremoso. Porque, digamos que ele é líquido. Não tem aquela emulsão, não tem aquele volume. Então, acaba rendendo mais. E ele condiciona muito, muito, muito melhor do que outros condicionadores que eu tenho. Tá super, mega aprovado. Tô completamente apaixonada por esse produto, desde o primeiro uso. Quero muito testar o finalizador, o shampoo da linha, que é um shampoo low pool também. Então, é isso. Essa foi a resenha de hoje. Olha só o cabelo, gente. Agora, já finalizado, depois da toca de cetim, tá super macio, super alinhado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar bastante like aqui embaixo pra eu saber. Se inscreve no canal também, se ainda não for inscrito. Compartilha com seus amigos, com seus familiares. Estamos quase batendo 100 mil inscritos aqui no canal. Então, me ajuda a bater essa meta. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!